Fala galera, canal é Tutoriais na área mais uma vez. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como está desvinculando a sua conta do Facebook do seu Instagram. É muito fácil aí pessoal, para quem já está assistindo o vídeo aí, clica o dedo aí no curtir. Beleza pessoal? E segue a gente aí no Facebook e no Youtube. Vamos lá então galera, vocês vão vir aqui nos três skins, vem aqui em configurações. Configurações vocês vêm em conta, aí vocês vêm em contas vinculadas. Clica aqui pessoal, aqui vai mostrar todas as contas que vocês têm. Eu só tenho aqui a do Facebook vinculada, então vocês clicam aqui. Vocês marquem aqui, desvincular. Sim, desvincular. E pronto galera, está feito aí o procedimento de desvincular a sua conta. Você consegue desvincular qualquer conta do seu Instagram. Beleza pessoal? Então pessoal, se você gostou, você deixa aquele like, curte e compartilha. E se inscreve no canal, ou siga aí na fanpage. Beleza pessoal? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho